Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, quem nos acompanha aqui no nosso plenário, também pelos veículos de comunicação do nosso parlamento municipal. Primeiramente eu quero saudar o Ito, o Ito que assume a cadeira hoje, no lugar do vereador César Sim, e espero que o Ito faça um bom mandato, quem conhece ele sabe do compromisso com a comunidade, é uma honra Ito dividir esses poucos dias contigo aqui, também disputar-se a última eleição junto conosco. Boa sorte, tenho certeza que vai representar bem os votos que lhe foram dados. Senhores, também quero saudar aqui a escolha do novo líder do governo. Eu espero que o vereador Robinho, quem eu conheço há muitos anos, sempre tivemos em campos opostos do movimento estudantil, mas cultivamos uma relação respeitosa. Acho que o governo Napoleão acerta quando escolhe o vereador Robinho para fazer a defesa do governo aqui, a quem eu espero que faça a defesa e dê a resposta democraticamente que a oposição exige. E também por uma questão simbólica. Eu acho que está selada a eleição, a aliança entre o PSD e o PSDB para as eleições municipais do ano que vem. Acho que está selada, vereador Beto. Estão juntos desde 2005, quando o prefeito João Paulo Clarebin ganhou a eleição, governaram juntos, o vereador Mário secretário, o vereador Beto foi vereador nesse período, apoiaram, e nada mais justo de continuarem juntos. Nada mais justo que continuem juntos. Então acho que a escolha do vereador Robinho também simboliza isso. sempre estiveram juntos, só tiveram aquele período de divisão no processo eleitoral, mas continuam governando as cidades juntos desde 2005. Concedo a parte ao meu nobre amigo vereador, o vereador Ivan Nats. Ouvimos em a parte o vereador Ivan Nats. Vereador Jefferson Forrest, eu observo com uma certa resistência essa união, não há dúvidas de que se tenta construir essa união, mas aí é o ninho que tucano, jacaré, papagaio, periquito, cobra criada, cobra grande, cobra pequena, um comendo o outro, abril e maio, começa a se operar a trairagem. Abril e maio do ano que vem é o prazo. O vereador Jefferson Forrest falou assim, quem sobreviveu daquele ninho sobreviveu, quem não sobreviveu vai ser traído com a meia prática que a gente vê aqui na Câmara. Obrigado. Pode ser. Eu aposto que faça uma aliança política de fato. Aposto que faça uma aliança política e que essa aliança política ajude a mudar o governo Napoleão. Ajude. Espero isso. E que sigam a eleição juntos, estão juntos há tanto tempo, pouca diferença programática. Tomara que continuem juntos como sempre estiveram. Mas, senhores, eu quero aqui trazer, eu trago resposta do secretário de administração ao sindicato dos servidores. E quero lembrar que no início da legislatura, o secretário de finanças Alexandro esteve lá na Câmara Antiga, trazendo essa folhinha aqui. Essa folhinha que relatava que o ex-prefeito João Paulo Clamibing deixou R$ 45.112.799,58 de dívida. Quem lembra? Todos lembram? Pois é, eu tenho ela aqui ainda. E na época, relação acirrada, ele acusava o ex-prefeito, vereador-presidente, acusava o ex-prefeito de descumprir a lei de responsabilidade fiscal e deixar esse débito, e deixar essa pedalada, como nós dizemos agora, as recentes pedaladas. Ou seja, descumpre a lei de responsabilidade fiscal, não tem recurso com previsão de entrar, mas, no entanto, deixa o débito. Olha a resposta dada pelo Executivo. Da dívida estimada de R$ 45 milhões, que teria sido herdada do governo anterior, qual o montante pago por este governo? Especificar, por gentileza, quem são os credores, tal, tal, tal. Quanto à dívida referente aos restos a pagar e consignações, em folha de pagamento do exercício de 2012, foram quitados. Com relação à dívida do valor de R$ 8.273.000,00, junto ao SBLU, relativo ao exercício financeiro de 2012, a administração atual assumiu o compromisso de parcelar, que foi autorizado por uma lei complementar, onde o valor atualizado da dívida alcançou o montante de R$ 8.648.000,00, com amortizações mensais de R$ 144.000,00. Outra pergunta. Havia suficiente provisão de caixa para pagar a dívida empenhada pelo governo anterior, dentro do mandato que se expirou em 31 de dezembro de 2012? Só mais um minuto para concluir, presidente. Mais um minuto para a sua conclusão. Em caso negativo, alguma providência de ordem jurídica foi tomada por este governo? Qual? Não. Não havia suficiente provisão de caixa para saudar a dívida apurada no encerramento do exercício de 2012. As contas públicas são fiscalizadas, digitadas pelo Tribunal de Contas, as informações foram encaminhadas ao Tribunal de Contas, e esse sistema representa a integração de todos os aplicativos já instituídos pelo Tribunal, também introduzem novos conceitos, como a consolidação de dados. Enfim, aqui o governo assume que o governo João Paulo deixou R$ 45 milhões de dívida, o governo Napoleão não tinha recurso para pagar, e pedalou a dívida. Está aí a tal da pedalada, bem semelhante ao que a presidente Dilma Rousseff fez. Esse é o retrato de uma administração que iniciou, vereador Adriano, em 2005 e continua até 2016. Obrigado.